E aí galera, beleza? Olha Pedrinho de volta na área depois de muito tempo, porque Pedrinho pegou essa covid pilantra, Pedrinho quase vai ver Jesus, perdi muito peso, cara, vocês não tem noção, eu já tinha pegado um pouco, logo no comecinho, bem fraquinho, e quando você pega a segunda vez, é perigo, eu vou te falar, o que eu sofri, eu não desejo a ninguém, não vamos entrar nesse assunto que é muito chato, mas queria dizer a vocês o seguinte, eu já estava me dando por vencido, eu já estava desistindo, então chega um ponto para você ver como essa doença é perigosa, eu já estava desistindo, beleza? Então vamos lá Pedrinho, está cheio de encomenda, dá uma sacadinha aqui, muita coisa para abrir, e Pedrinho vai fazer o que? Vou abrir uma por uma e fazer vários vídeos, como o conteúdo de todas essas coisas aqui são importantes, eu vou abrir e vou fazer vários vídeos, beleza? Só para mostrar para vocês que o canal vai voltar a ter bastante vídeo e agradecer a todo mundo que ficou sabendo a minha doença e pediu por mim aí, orou, valeu demais. Mas cara, eu falo, usa máscara, se cuida, não fica em aglomeração, porque Pedrinho foi inventar nessas coisas doidas de achar que isso não tem perigo, o perigo é gigante. Vou mudar a posição da câmera aqui, vai ser um vídeo super rápido para a galera aí, e vamos lá mostrar os produtinhos. O primeiro produto que eu vou abrir, porque eu estou precisando usar, é esse aqui, é um carregador de bateria, super top, muita gente interessada aí em ter um carregador de bateria, é um pouquinho mais caro galera, mas vale a pena. Porque, Pedrinho vai explicar no vídeo, quando estiver abrindo e também mostrar para vocês, ele tem função de recuperar a bateria, vamos dizer, a bateria está morta, está com aquela luzinha amarela ou branca acesa, ele tem reativador de bateria, só isso aqui já é um diferencial bacana. Outra coisa que ele tem também é 10 amperes, você consegue carregar a bateria de 3 volts até 200 volts nesse carregador aqui. Mais uma coisa que ele tem bacana é o que? Você pode deixar, você viaja muito, tipo Pedrinho, viaja muito, o carro fica muito tempo parado, o que é que você faz? Deixe, deixa o carregador lá, ele é um carregador inteligente, então ele vai estar sempre mantendo a sua bateria, como se você estivesse todo dia andando de carro. E ele não tem perigo de estragar a bateria e também não consome muita energia. Então ele vai controlar a sua bateria, você pode colocar na sua moto ou no seu carro, viajar, quando você voltar daí na chave, a bateria vai estar em ódio. Por que eu estou falando isso? Porque você sabe que todos os carros de hoje em dia, moderno, ele tem muita coisa que fica ligada o tempo todo, mesmo quando você não está usando. Som, a parte do som, a parte de alarme, tudo isso aí consome bateria e quando você demora, esse bicho resolve, porque quando você chega, está show. Então vamos logo ver o que é que essa potência pode fazer e Pedrinho já volta já para dar as considerações finais e depois eu vou fazer o que? Um vídeo explicando se eu gostei realmente ou não do carregador. Eu tinha um desse aqui, mas um pilantra roubou, não era tão bom quanto esse, mas era próximo a isso, mas você sabe né, eu emprestei para um pilantra e o pilantra roubou. Pedrinho vai mudar a posição da câmera e vai abrir esse carregador, bacana! Então galera, estou aqui com essa faca assassina que já quase estourou, arrancou a cabeça do dedo Pedrinho. Aqui está o carregador, vamos mudar a posição aqui, porque eu gosto de abrir por baixo, por que? Para não lá, estragar o laco, beleza? Se você devolver, fica bem mais prático. Como vocês podem ver aqui, parte de cima, de baixo né, que está de cabeça para baixo. O cabo dele é bem longo, outro diferencial dele, você está vendo aqui os carregadores de bateria, isso aqui é uma latinha bem fininha, isso aqui não é bem pesado. Esse carregador aqui é super pesado, pelo menos aqui pela caixa. Olha, vem bem protegido, cheio de isoporzinho. Olha, isso aqui é um brinde que vem nele, que você coloca. É um testezinho, você faz o teste na sua bateria, para ver se você não está andando com o carregador, você coloca isso aqui, ele vai sempre dizer como é que está a sua bateria, beleza? Pelo que eu percebi, tem uma amassadinha aqui, mas já desamassei. Olha, ele tem um cooler bem grande, para poder resfriar. E você tem que lembrar sempre, dar uma olhadinha na chave, se ela está 110 ou 220. Como é que é 220, já está na posição correta. Normalmente ele vem 220, já para proteger. Olha que bacana. Deixa eu tentar tirar esse plástico aqui. Olha, está vendo? Ele é muito fácil de usar, e para usar o reativador, que é aquela função que eu falei no começo do vídeo, Basta só apertar aqui, estava ligado já. Você liga aqui, ele vai ser o reativador. E para carregador, é só ligar aqui, normal, que ele vai ser carregador, beleza? Ele avisa se o polo está invertido, para você não estragar a bateria. Ele é 80%, o acesso dele é 80%, beleza? E quando está piscando, é porque está acesa. Se estiver acesa, é porque está em até 80%. E se estiver piscando, é porque já carregou. Ele tem um modo proteção, é 12 volts e 10 amperes. É muito bom esse carregador, super pesado. E além disso, é muito bonito. Era isso que Pedrinho tinha para mostrar aqui. Se vale a pena, eu falo. Se não vale, eu falo. Mas eu já tive um parecido com esse, só não tinha o reativador, que era dessa mesma marca e era show. Beleza? Desculpa a demora, galera, para fazer vídeo aí. Mas Pedrinho está feliz demais em voltar para o canal aí. E agradeço todo mundo que pediu para o Pedrinho uma oração. Isso aqui você pode deixar na bateria o tempo todo, se quiser. Ou então usar ele só como testezinho. Se você tiver dúvida se a bateria está com carga ou não, você pode colocar. Eu deixo direto na bateria. Eu passo ele para a bateria e deixo no painel para mostrar para mim como é que está a carga da bateria. Se o seu carro não é moderno e não faz isso. Beleza? Viram que bacana que é esse carregador? Pedrinho vai só dar mais uma explicada bacana para vocês aqui. Botão reativador. Beleza? Aqui, você deixando ele ligado, você liga aqui. Ele é automático, ele mesmo reconhece. E faz tudo sozinho. O cabo dele reforçado. Não é aquele cabo que vem nesses carregadores fraquinhos, pesadão. Ele vem também, essa pecinha como eu expliquei no vídeo aí. Que você pode deixar no painel lá do carro. Faz a ligação, passa para o painel. Para você ver a carga da bateria como está. Beleza? Ele vem esse manual, um fusível extra. Um manualzinho bem simples aqui. Mas ele não tem nem o que fazer. Não precisa nem ler o manual para usar. Aqui ele ensina até você instalar a pecinha que eu falei. Beleza? Muito simples. Eu estou falando com tanta confiança, porque Pedrinho já teve um desse. E ele tem um certificado de garantia de um ano. É simples ou não, Pedrinho agradece. Mas quem vê esse vídeo todo, eu vou pedir para você dar aquele like. Se você não for inscrito, se inscrever no canal. Para ajudar esse canal, voltar, ativa. Pedrinho está pedindo ajuda de vocês. Em breve, mais um videozinho. Vou botar um vídeo dia por dia para poder esgotar as encomendas que vêm aqui. E vai ter também um vídeo de uma TV nova que Pedrinho vai mostrar aqui no canal. Agradeço demais quem viu esse vídeo todo. Fui!